Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bolo de chocolate Sejam bem-vindos a mais um Pasta and Roll Eu sou a Nathalie e hoje eu vou preparar a receita de um bolo de chocolate Aquele bolo de chocolate da sua vida Tá ligado? Aquele bolo que todo mundo vai pedir pra você fazer É esse, fica muito gostoso, ele é super fofinho A gente põe uma calda de chocolate por cima que deixa muito molhadinho Hum, só fazendo pra você ver Então já aproveita pra deixar aquele like aí no vídeo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E compartilhar esse vídeo com todo mundo Porque a gente precisa da sua ajuda pra divulgar nosso trabalho Eu vou começar batendo a minha manteiga aqui junto com o açúcar Até ela ficar esbranquiçada Eu tô usando aqui o açúcar cristal Mas você pode usar o açúcar normal mesmo O açúcar refinado sem problema Vou adicionar agora os ovos Vou adicionar agora o leite E o leite condensado E esse leite condensado que a gente põe aqui na massa É o segredo, é o que faz a diferença Vou bater mais um pouco antes de eu começar a adicionar os secos E agora eu vou adicionar aqui os secos Então eu vou peneirar todos os secos Vou adicionar primeiro o chocolate em pó A farinha E por último o fermento E aí eu vou dar só uma misturada pra misturar bem E já vou despejar na minha forma Galera, vou dar uma dica aí pra vocês Dá uma misturada antes com uma colher Antes de ligar a batedeira Depois de colocar os secos Porque senão vai fazer o estrago que fez aqui Cara, voou pra tudo que é lado Então já dei uma misturada Vou dar mais uma batida aqui na batedeira E aí a gente já vai despejar na forma Já tô com a minha forma aqui Untada e eu coloquei chocolate em pó Pra ela ficar toda marronzinha, né cara Pra não ficar aquela farinha branca no canto do bolo Então vamos despejar aqui a massa Tô usando aqui uma forma de 26 centímetros E agora eu vou levar meu bolo pro forno Já tá pré-aquecido a 180 graus E eu vou deixar lá mais ou menos uns 40 minutos Mas aí depende do seu forno, né Não é todo forno igual Então sempre lembra de fazer o teste lá do palito Colocou o palito, tirou, sem nada Tá pronto Enquanto o bolo tá lá assando Vamos aproveitar pra gente preparar aqui a calda Então eu vou despejar aqui na minha panela O leite condensado, o leite, a manteiga e o chocolate em pó E aí a gente vai misturando até dar uma engrossadinha A gente quer uma calda bem leve Pra ela poder entrar dentro do bolo A gente vai furar todo o bolo Vai colocar a calda por cima Então ela precisa tá fininha, né Se tiver muito grossa não entra Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha calda tá pronta já, essa é a consistência, ela tá bem fininha, então dá pra entrar dentro do bolo, né, a gente vai furar e dá pra entrar. Então é isso, a hora que desligar, a hora que ela esfriar, ela vai engrossar um pouco, então fica perfeita. Música E é isso pessoal, essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham curtido, esse bolo fica sensacional. Quando fizer a receita, lembra de postar lá no Instagram com a hashtag PastanRow, que a gente adora ver as fotos de vocês. Já aproveita e me segue por lá também, se você ainda não segue. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música Música Música